Para homenagear o colega de trabalho morto durante um assalto em Colatina, policiais civis resolveram paralisar parcialmente os serviços durante 12 horas. Por enquanto não se cogita em paralisação, nós não falamos isso. Hoje nós fizemos uma paralisação, óbvio, não deixando de atender o público. Os serviços essenciais continuam funcionando. Mas parte dos nossos colegas participaram desse evento em Vitória, então algumas atividades nós deixamos de executá-las. Mesmo com a redução do quantitativo de policiais, o chefe da Delegacia Regional de Linhares informou que os casos de relevância estão sendo atendidos. Nós estamos dando prioridade aqui aos atendimentos emergenciais. Nós estamos indo a locais de crime quando ocorre, no caso de homicídio, nós estamos atendendo os flagrantes, nós deixamos de fazer aquelas intimações corriqueiras, fazer as ordens de serviços corriqueiras, aquelas registros de ocorrências que as pessoas vêm falar que perdeu um documento há dois, três dias atrás, aquele que não tem necessidade de entrar, indicando eles procurarem a internet para fazerem isso. Já em relação a uma possível paralisação da Polícia Civil no Estado, o delegado garantiu que a população não vai ficar desamparada. Independente do evento de amanhã, nós continuaremos com nossos trabalhos. Nós não deixaremos de atender o público, só que nós vamos dar aquela filtrada, porque parte dos nossos colegas vão participar dessa reunião, que é um direito que assiste a ele. Mas nós vamos fazer o atendimento. Nós queremos passar à sociedade que, assim como a Polícia Militar, assim como outros servidores, a Polícia Civil também tem suas dificuldades. Mas só que nós vamos usar outro tipo de instrumento para fazer nossas reivindicações. Nós vamos deixar de cumprir o nosso papel. Nesse período de caos na segurança pública, os linharenses devem tomar alguns cuidados. Então eles devem cuidar do seu patrimônio, independente da presença ou não da polícia. Então eles devem colaborar. Ah, vai trazer ônus, mas sim, vai trazer ônus, mas vai trazer também um benefício, quer dizer, vai dificultar a entrada das pessoas no seu comércio. Obrigado.